Salve rapaziada do canal, Minhoca começando mais um vídeo pra vocês e hoje eu vim aqui, na verdade eu estou aqui né, vocês viram nos vídeos passados que eu vim ver como é que tá a saga do nosso Fiat 500 aqui na oficina, eu tô aqui na oficina do Marcelo aqui, ele que tá fazendo todo o suporte aqui da garantia, tudo que tá sendo montado aqui no carro, tá ligado? Vou mostrar pra vocês aí, pra quem não viu no vídeo passado rapaziada, o carro já tá nos finalmente aqui na fase de montagem tá, e eu tô aqui conversando com ele aqui, eu vi bastante coisa aqui na, vários carros aqui que ele faz serviço, que ele presta serviço aqui na garagem dele né, tem Mercedes, tem Jetta, tem tudo, e eu olhei nesse Jetta aqui rapaziada, eu tava vendo uma coisa que, querendo ou não rapaziada, é um conteúdo, vocês sabem que eu comprei esse carro, pra gente fechar um conteúdo automotivo, um conteúdo de projeto turbo pro canal, e eu tava pensando aqui, até peguei uma trena aqui ó, pra gente ver se dá, pra gente fazer uma parada aqui, eu não sei se dá tamanho ou não, mas eu quero até que vocês deixem nos comentários, vocês vão falar que eu sou louco, mas é uma coisa muito top, muito diferenciada, eu não sei como é que a gente pode fazer isso aí, pode ser num projeto futuro, e eu vou mostrar pra vocês aqui ó, o que que eu quero fazer, qual que foi a minha ideia aqui rapaziada, eu pensei em medir aqui, pra gente ver o tamanho, eu sei que o cofre desse carro é pequeno né, ele tem um cofre um pouco, o caralho, o cara é pequeno, eu sei que ele tem um cofre um pouco menor né, bem menor, mas, eu pensei da gente medir aqui, e ver, se um motor de um Jetta, 5 cilindros, igual esse aqui ó, Que é um motor muito top, muito parrudo mesmo Que é o 2.5 Se ele Cabe ali dentro do motor Do Fiat 500 O cofre Bom, o carro é bem maior do que o meu Não tem sombra de dúvidas Só de uma extremidade na outra Vamos ver quanto que dá O carro tá ligado que eles tão fazendo uns testes aqui 57 57 Vamos ver Ali, eu acho que De comprimento vai ser bem pequeno mesmo Nossa Olha a diferença Meu Tá no meu dedão aqui Tem onde vai a tampa dele lá Aqui já perdeu já Aqui já não tem, passou Uia Tá ensaboado o negócio Agora vamos ver de largura 1,28 e meio Vamos por 1,29 Vamos lá agora Pra ver se Se fomega Se consta ou não É Tem muito mais Deve ter 1,38 Aqui 1,29 daqui Bom O cofre Com certeza é bem maior Vamos ver aqui O tamanho do motor Vamos medir sobrando Tá rapaziada Vamos medir aqui Vamos colocar 74, 75 Sobrando Vou pôr aqui no meu dedo 75 Vamos ver se vai dar bom Aqui Ó Aqui serviu Deu certinho Lógico que Ah não Não vai dar não Tem a parte da bateria Aqui Essa parte aqui Vai a bateria Tá ligado Não vai dar muito bom não Tentamos O Marcelo já tá Tirando as coisas aqui Que você vai pôr no elevador Pôr no elevador Pra Pra já começar Toda a fase de montagem Aqui das peças E tudo mais E fica mais fácil Pra ele trabalhar Do que no cavalete Não tem tanto acesso ali Ele já terminou Um serviço ali no carro Um outro carro Não sei se é de cliente Ou é da garagem ali E Agora Vamos Outra coisa que eu queria limpar Eu vou até ver com ele Se eu consigo limpar Aqui já Pra ir adiantando Pra ele também É o radiador Aqui ó Eu acho que é É bom jogar produto né Ó Ele tá bem sujinho A gente já vai fazer A limpeza dele por dentro Tá ligado Ele tá bem sujo mesmo Mas sujo 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 Aí eu vou ajudar ele aqui Dar uma força aqui Pra ele aqui Beleza E é isso aí Original Pra que você veja Porque as bolsas enviadas Já estão vindo Mantão E não custa Se você vai fazer um serviço bem feito É o serviço bem feito Não vou tocar sua bomba de óleo não Vamos levar ali Vamos levar lá pro Ness Como é que você vai ver? Mostra pra pessoa Mostra ali do lado Ali já Isso O final aqui Que é o original dele Porque sabe que esse velho abertinho do Evo muda O do Fiat 500 O velho abertinho do Evo e o Fiat 500 muda É isso aqui é o original É isso aqui é o Evo e o Fire é diferente Isso, mas o Evo do Fiat 500 muda também do Evo normal Do Bailho O original daqui Esse aqui é novo A outra da Punga esse Fiat Viu ele, né? Viu Originalzinho, standard Aquelas duas metadinhas tudo standard Então aquela outra ali Vou pôr uma zero Uma zero Bom, Bióleo nova Eu já abri aqui o original novo Já tava zoado, então Não tava zoado Mas é por garantir Eu já quero já Entendi Já vou trocar Por garantir Já tá mexendo mesmo Vou fazer bem feito Entendi Não quero ter dor de cabeça Não, eu sei E aí, rapaziada Surpresa pra mim, mano Foi uma surpresa isso aqui Porque de verdade Eu não tava esperando Até tá com esse problema aqui também não Que nem você falou Na verdade Isso não é um problema, né? Mas eu já Aqui já tô desmontando Eu vou colocar um novo Já O original aqui Entendi E aí, rapaziada Nota tá aí Isso aí Vamos deixar aí com o Marcelo Então o Marcelo já vai resolver isso aí pra gente Isso aqui eu não tava esperando mesmo De verdade Não Não tava esperando Vem aqui Aqui não dá pra ver É que aqui não dá pra ver Vai ter que abrir lá É que ele tá moldado É que ele tá moldado Você não, eu nem vi, né? Eu tô falando pra você que eu tô tirando Já pra poder colocar o novo Não sei o que acontece O que acontece? Vai que a gente não sabe Se tem alguma polga mínima ali Então põe a zero Põe a bronzina nova Zero, acabou o problema Beleza, então Fechou Isso aí, rapaziada Eu vou encostar ali na oficina O cabos tá ali fazendo escape Do motor do carro dele E aí Mais novidades aí Você me dá um toque, né? Obrigado Beleza? Desculpa com a coisa Tamo junto Não é isso Ela vai resolver seu problema Relaxa Se Deus quiser Vai dar tudo certo Beleza? Falou Valeu É, rapaziada A gente chegou de lá Infelizmente Eu tava Foi uma surpresa pra mim Ter Saber que A gente teve que trocar a Vira Né? Bronzina Tudo mais Foi um ponto bom Né? Na verdade Já teve que fazer Já fez Já vai ficar Zero o carro A gente não vai precisar Ter dor de cabeça Futuramente com isso, né? Graças a Deus E Foi uma coisa que Tipo assim Eu não tava esperando Tá ligado? Eu não tava esperando Receber essa notícia De ter que trocar o Vira Mas como o mecânico Falou lá, né? Já que vai trocar Vamos trocar tudo Pra ficar Bem certinho Bem Top, né? Não ter problema Depois futuramente E É isso aí Vamos esperar agora Guardar os próximos capítulos Dessa Dessa saga Né? Dessa novelinha E Creio que agora Já tão finalizando Lá já Essa semana Já vai sair vídeo novo Da gente Indo lá buscar o carro Beleza? E É isso aí, galera Espero que vocês tenham Um pouco de paciência Deixa os comentários Aqui que vocês acham É isso aí, mano Novela é isso aí Carro Quando tem que dar manutenção Já tem que fazer de uma vez A gente não Não sabe o que aconteceu Como é que eram os cuidados Do antigo dono Entendeu? Então É uma caixinha de surpresa Né? Dos males o menor Se caso não der bom A gente pega o dinheiro De volta E vai procurar Um outro projeto Beleza? Mas eu tô muito esperançoso Vai dar tudo certo Vamos tá Vamos tá pensando positivo Né, rapaziada? É E é isso aí Até o próximo vídeo Tivemos que trocar o veira É nóis Tamo junto Valeu, rapaziada Tivemos que trocar o veira